Como fazer um triângulo usando régua, compasso e uma caneta. Então vamos lá. O triângulo que a gente vai construir tem as dimensões 3, 5 e 6 centímetros. E aí eu vou pegar a distância maior, que é 6 centímetros, e vou fazer um segmento de reta AB. Então você vai pegar a reta, faz um segmento AB qualquer de 6 centímetros. Vou fazer aqui, 6 centímetros. Tudo bem? E aí aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Tudo bem? O que eu vou fazer? Vou pegar um segmento de 3 centímetros aqui e vou fazer um pontinho para a gente se orientar. E vou fazer um outro segmento vindo daqui de 5 centímetros, vindo do ponto B. E também vou me orientar aqui. Ah, professor, por que você fez isso daqui? Para usar o compasso e saber, por exemplo, aqui, como é 5 centímetros, então eu vou pegar a ponta seca, colocar no B e fazer até esse ponto aqui. Para como se eu estivesse fazendo um arco de circunferência. Olha só que show, hein? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Como se eu estivesse fazendo um arco de circunferência com um raio igual a 5. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com um ponto que eu fiz de 3 centímetros. Tudo certo? Então eu vou fazer o ponto aqui e olha só, vou fazer um arco de circunferência. Observe que houve uma intersecção entre esses arcos. Essa intersecção vai ser o terceiro vértice do meu triângulo, que é o ponto C. E para fechar, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses pontos aqui e ver se atende as nossas necessidades. Que era construir um triângulo com medidas 3, 5 e 6. Olha só que show. Observe que esse lado aqui mede 5 centímetros. Esse daqui mede 6. E esse daqui mede 3 centímetros. Então eu tenho o triângulo, como eu havia combinado, 6 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros. Tudo certo? Espero que tenha gostado.